A gente está pesqueando aqui a 4 graus Aqui dá pra ver bem a diferença, ele é muito mais branco e muito mais denso E consequentemente ele tem muita matéria seca, ele tem pouca água na verdade Por isso que a gente consegue fazer praticamente o dobro do vento O dobro do que o vento lavou Esse processo aqui dura quanto tempo? É, ele está sendo ordenhado caindo aqui inerentamente E aqui ó, já está a 5 graus, quando ele chega a 4 graus ele liga Isso aí praticamente quase que inerentamente a forma de ordenha ele já atinge 4 graus Aqui é o resfriador, Sr. Carlos? Resfriador, está bastante de expansão né Olha só um pouquinho que ele está... Está ali o processo gente, então a ordenha ele vai buscar as ruptas né? A ordenha começa quando vai buscar, sem bater, sem gritar né? Tem cachorro... Porque aqui eu falo que é o local sagrado da propriedade, a sala de ordenha É um local que as mulheres entendem muito bem né? Local de silêncio, relaxamento... Se não tiver isso, não tem descida do leite né? Então ele traz, como eu falei né? Cada um tem seu nome, ele traz por exemplo a Ana, a Beatriz e a Cecília Aí o ajudante tem que ir lá né? Como ele está fazendo aqui agora, tem que achar os filhos da mãe né? Aí ele vem, mama, ela desce o leite A partir dessa descida começa, eu falo que começa o queijo Porque aí desinfeta a teta, seca com papel toalha, põe um produto desinfetante né? Então o produto está depois com o conjunto de ordem Então a gente faz duas ordenhas diárias Nós vamos ver... Que aí que está aqui acompanhando o seu carro Olha como está Leandro, dá a mão para o meu chão Vamos descer Dá uma mão para o meu chão Dá uma mão para o meu chão Por favor Pode descer aqui Tudo bom ou como é? Tudo bem Seu nome é Leandro? Leandro Leandro, qual que é o procedimento aqui? Explica pra gente Colocou a vaca Foi lá Colocou os ferrinhos que fizeram A hora que elas encheram os tetinhos Vou falar para ele Amarrar Aí eu vou colocar o pé dito Para assumir o mesmo Aí depois o pós-dito Para proteger da sua fitéria à noite Para ela poder estar em casa Aí o último processo é pôr a ordem A ordem Aí os bezerros depois que você põe para mamar na vaca Aí prende eles? Aprende eles Aí depois Bota eles de novo para mamar Aí fica um pouquinho para ele? Fica um pouquinho para ele Aí o bezerro mantém gordo Você está no pasto? E como que você sai? Bom, a cada 60 dias A gente começa a comer um quilo de ração Um quilo de ração E continua um peito de leite todo dia Até os três meses Aí fica só as teme O que é que faz com os búfalos machos? Os machinhos que nascem? Os machos geralmente nascem Quando desmama se aparecer com vasilão vai embora Ah, já vende Já vende, é É tudo inseminação que o senhor Carlos falou Inseminação Então é tudo de qualidade mesmo para servir para torir em qualquer fazenda Fazendo também Tá Vamos começar o procedimento agora Como diz meu patrão Agora que vai começar o que? Agora que vai começar o que? Pode dar uma enrola da frente Agora a gente vai desinfetar os produtos copos que é o crédito Você vai desinfetar o peito da vaga Isso Da búfala Da búfala Aí tem que fazer com ele para chegar até em cima aqui Para matar tudo Para matar o bactete Aí depois você limpa Como você faz? Depois eu vou pegar o papel E a gente vai limpar Pode marcar Essa é uma que está suja de barro porque ela deita na lama? Deita na lama Exatamente Pra refrescar um pouco Ah, a gente gosta de barro mesmo, né? Gosta, né? Aí agora a gente vai limpar Vai limpar aqui a teta da búfala Tirou excesso de sujeira Tá bom Tirou excesso de sujeira Tirou excesso de sujeira Tirou excesso de sujeira Agora está limpando passando papel toalha Aqui na teta da búfala Tirando excesso de sujeira Agora colocou, a ordem é igual na vaca mesmo? Isso. É o mesmo processo? É igual na vaca normal, burraça, tudo igual e vamos lá. E a tirada de leite de búfalo, você já tirou leite de búfalo na mão? É. Só para fazer o teste da caneca. Mas usa-se alguma dura de tirada? É, geralmente. Umas são mais firmes. Mais firmes. Isso. E outras são assim normais mesmo. Aqui o Leandro está pondo a ordenhadeira aqui. A ordem, ó. Olha aqui. O leite da búfalo está saindo aqui na ordem, ó. Tem esse processo que chega aqui. Daqui vai lá para cima, né, Leandro? Vai aqui no tranque de expansão. Cai nesse cano de nó. Nesse cano de nó. É o centro daquela água. O tanque de expansão ali. É o tanque de expansão ali. Daqui vai lá dentro do tanque que tem que... Naquele que mostrou para nós que está lá. Que é tipo o resfriador. É o tipo. Aí dá para colocar quantos ao mesmo tempo tirando leite? Hoje a gente está colocando, consegue tirar leite de seis búfalo ao mesmo tempo. 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 Agora a gente vai... Usar o Bois Deep. Ah, esse processo aí é para quê? Esse processo aqui... É para tampar os canais de efeito nela. Para não ter perigo de... Contrar uma bactéria. Um fundo. Alguma coisa assim, ó. Aí ele tampa aquele... Aí ele tampa. A ponta do peito da búfala. É. Faz um protetor ali para não entrar bactéria. Para não entrar... Pode tirar agora. Hoje nós estamos com uma média de nove e pouquinho. Vocês tiram uma vez? Só duas? Duas vezes. Cinco da manhã e meio-dia e quarenta. Cinco da manhã e meio-dia e quarenta. Aí nesse processo que já parte. A área que acabou de tirar já parte. Já parte eles também com o bezerro. É. No processo do pós-dip é o mesmo do pé-dip. É o mesmo processo? Até em cima. Até em cima. Tá desintestando o peito da búfala. Ali. Para não pegar bactéria. Para não pegar... Nada entrar no peito da búfala. Para ela vai demorar um pouquinho porque ela é mais firme. É mais firme. Aí demora mais um pouco. Tá. Ela fala para nós também? Fala. Fala. Boa sorte. Tudo bom? Qual é o seu nome? Núbia. Você ajuda aqui também? Você trabalha aqui? Eu sou estagiária. Estagiária? Claro. De onde que você é? Eu sou do Itamonte. De Itamonte mesmo? Você está estudando para a veterinária? E quanto tempo você está nesse... Como que eu vou falar? Quanto tempo você está nesse processo aqui desse aprendizado aqui da criação de búfalos? Ah, daqui a pouco de seu meio que eu estou aqui. Por que você se interessou pelos búfalos? É. A gente tem que fazer mesmo, né? A veterinária. Ah, tem que fazer o estagiário. A gente tem que fazer o estagiário. A gente tem que fazer o estagiário. Aí eu vim fazer aqui. Aí você vai em várias fazendas? De outras raças? Não, eu quis escolher. Aí eu vim para cá. Você preferiu aprender aqui na fazenda? Ah, é diferente, né? É um tanto, né? Eu gostei e você vai lá para cá. E aqui na região parece que é a única fazenda de búfalos, né? É, sim. Porque eu tive pesquisão que eu tenho lá de São Paulo. Para aprender a serra ali de cruzeiro tem uma. Eu sempre usei. Eu sempre usei. Aí eu tenho oportunidade de fazer o estagiário é na hora. Mas já deu para aprender um pouco nesse tempo aí que você está... Deu para aprender um pouco nesse tempo aí que você está... Deu para bastante. Deu para bastante. Deu para bastante. O que você achou? Os búfalos são mais... Os búfalos são mais dóceis que o gado normal? O que é que? Ah, certo. São... São muito inteligentes. São inteligentes. São muito mais mansos, né? Mais fácil de... É. A gente fica encantado mesmo, né? Eu gostei bastante. Um dia eu passei de carro aqui também ali na estrada. Eu vi e falei um dia eu vou lá filmar nessa fazenda aí. A gente ligou para o Sr. Carlos e falou vem domingo. Vem sábado. Então, Nubia, obrigado. Eu vou pôr na internet as imagens aí vocês acessam lá. Tá bom? Perfeito. Aqui estão as búfalas. Os carnes aqui estão... Obrigado. Oi, boa tarde. O Gabriel vai mostrando vocês os ferrinhos aí. Tá. Agora é bom, Sr. Carlos. Obrigado. 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 Muito raro, que é um animal selvagem, adecido, aqui eu consegui mostrar pra mim Ele é doce, doce, manso, muito bom É que é certo que ele é meio pardente, que já está acertado, entendeu? A mãe dela está lá, mas será que vai ir? Gabriel, eu ouvi que tem alguns mochos, já de nascença ou mochos aqui mesmo? Alguns ruflos, então, essas ruflas são compradas, não nasceram aqui, já vieram mochos Já vem mochos, né? Não nasceram aqui, mas não o mocho é ela, porque acho que a beleza do mocho talvez fez um chifre Fez um chifre, é verdade mesmo Mas os filhos dela, pode nascer alguns mochos ou não, não tem essa possibilidade? O Gabriel está mostrando pra gente um biseu de púfalo, olha que bonito Está muito bem cuidado, hein, Gabriel? Bem cuidado, pode ser que eu acho que ele pode nascer umas mochas Aqui nunca aconteceu, mas acho que uma falha genética, alguma coisa Pode nascer torto ou mocho? Pode nascer torto, um chifre diferenciado do outro Diferenciado, mas aqui nunca aconteceu Aí está Essa daqui, geralmente, eu coloco ela lá dentro Agora a mãe dela está no olho, eu não sei se eu não vai ter direito deitar Aí está Mas Gabriel, os machinhos, o rapaz está falando que os machinhos Aí vende pra Torinho, os machinhos que pra vocês não servem, né? Aí tem uma propriedade própria, lá em Passacó Aí leva pra lá, daí cria Daí ativa uma certificada e vende pra quem for comprar E todos eles são de SEME, são todos de qualidade, que serve pra Toro, né? Sim, isso Agora nós estamos trabalhando com SEME Com SEME? Com SEME que está vindo lá da Itália, inclusive Vem da Itália, vocês mesmos inseriram aqui? Oi? Tem veterinário que faz ou vocês mesmos? Tem o Carlos, ele é veterinário, ele é medicinário E tem um outro filho dele que faz Ah, eles são veterinários, família inteira Família deles é veterinário Olha que bom Se quiser, a gente quiser atrasar Aí, a Ingrid, quer fazer um carinho nela, hein? Quer fazer um carinho, a gente Agora está mais, cada mãe dela está lá Cada mãe dela está lá, né? Ela é mansinha Qual que é o nome dela, hein? Jussara, o nome dela é Jussara A Ingrid está fazendo Olha, o nome dela é Jussara 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 A Ingrid, quer fazer um carinho Ai, gostou de ser Olha, eles são fortes, né? Olha como que são fortes Esses herrinhos todos estão vindo aqui São da raça mediterrânea A raça mediterrânea Isso Eles já vão ficar as chifras abertas Mas já está fazendo um cruzamento já de raças? Isso, já está fazendo um cruzamento de raça Para eles vêm mediterrâneos já Aí melhora a genética do leite? Então Na verdade, o mediterrâneo É uma raça boa de leite Mas aqui é muito mais manso do que a murra Ah, mais manso Que nós preparamos E os bufos também servem para cortes, né? Servem para cortes também E aqui Aqui vocês vendem algum pacote? Vem sim Quando está mais velho Quando Isso Até toda uma cor Mas vem E a carne mesmo Mesmo Sabor? Como que é a carne do bufo de vegetal? Eu não vou falar a verdade Eles falam que é mais avermelhada Tem menos gordura mais saudável Mais saudável Mas aqui no açude Mente que nem o carne que você fala Como carne de vaca mesmo Nasce bufo e morre boito Ah, entendi Olha, aqui Aqui é um bezerrinho de búfalo Aqui, olha que bezerrinho bonito Olha aqui Nós estamos aqui na fazenda de búfalo Aqui Pérolas da Serra Senhor Carlos Proprietário Todos os búfalos aqui tem nome Esse aqui chama Jeca Olha aqui mais dois bezerrinhos de búfalos Aqui dentro, olha que lindo Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Olha aqui a Jennifer Aqui o Jacó Tem um búfalo chamado Jacó O José O José O José O José Olha o José Olha o José Aquele ali não tem nome Pergunta pra que aquele não tem nome Esse aqui não tem nome? Não, esse daqui tem 5 dias fazendo a fonte 5 dias? E o climazinho É Ele tem que tomar o nome É tudo 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 É o José É o José É o nome É o José É o nome Aqui tem o Jacó Já E nasce com alguma mutação de cor? De pelagem De pelagem Quando a mãe é mais Geralmente nasce Tem um ou outro Mas nasce uma cor mais Um preto mais fraquinho Mais clarinho Que faz Já nasceu algum albino? Quem tinha um albino aqui nesses tempos amansados Ele foi embora pra lá Tinha duas búfalo albinos aqui no fio Tinha duas búfalo albinos? É Mas daí foi embora porque as não são boas de leite sabe? As não são boas de leite As não são boas de leite As não serve, só brinquedo mesmo Aí levou pra outra fazenda? Levou pra outra fazenda Na verdade era duas búfalo e vendeu Vendeu Vendeu? É que os búfalo albinos são raros né? São raros, bem raros Mas só que pra leite já não serve né? Claro que serve E aqueles no meio do barro lá em baixo? Gabriel Aqueles no meio do barro lá em baixo Aqueles no meio do barro lá em baixo As nuvidas As nuvidas As búfalo albinas tem menos grão que o dorito Então eles procuram sempre um calor Uma sombra Eles gostam bastante de ficar no barro Eles gostam de ficar no barro E na verdade vem barro mesmo também Sabe por que? Eu fiz que condensar no barro Sem o barro E meio que um protetor solar Ah, foi uma proteção na pele deles? Qual deles é preto também E qual do dia deles? Tem mamais né? Tem mamais Deixa eu ver mais esse aqui Esse aqui é qual o nome desse? É... Joara Joara? 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 E aquele lá? Joara? 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 Aqui a Juju? Porque cada búfalo tem um nome Aqui a Jaca? A Jamaica? A Jussara? Aqui Juliette? Olha que lindo E aqui Jamile? E a Jocasta? A Jocasta? Olha a criação de búfalo mesmo muito bonita Estão de parabéns Estão de parabéns Estão de parabéns Aqui eles estão aqui vendo os búfos Aqui na fazenda de búfos Aqui Pérolas da Serra Itamonte Aqui o produto de búfalo Queijo premiado aqui nessa fazenda O Sr. Carlos nos recebeu aqui E o Gabriel está mostrando para a gente A criação dos búfalos aqui Olha aqui essa búfala deitada aqui no barro Ela também tem nome Ali outra búfala Olha lá uma cheia de lama ali Olha aqui Olha aqui Olha aqui